Eu não tô entendendo muito bem. Você trabalha com eventos ou você é concierge? Gente, eu sou as duas coisas. 2019, sou uma bicha multifacetada. Faço um monte de coisa. Ai, que maravilha! Ai, mas peraí, just a minute, só mais uma coisinha. Como é que você vai fazer eventos se você não tem um cent? Eu não conheço ninguém em Miami e não falo inglês. Eu vou fazer os eventos em parceria com a minha nova BFF. É? E quem é essa nova BFF? Eu sou uma, mas não lhe conheço. Eu não esqueci que você não puder. Tudo está perto de mim, e eu não esqueci. E eu realmente te amo. 保cionei aqui. J'ai, senhoras e senhores. Olá, que tal? Só podia ser você, não é? Ângel, para estar assim com o Ferdinando, uma boa coisa não podia ser. Tem necessidade desse personagem, gente? Com licença. Fica, fica. Mas espera aí. Vocês já se conhecem? Não entendi. Eu não sei de onde eu não lembro se eu conheço esse garoto. Eu saio dando pra todo mundo aqui em Miami. Eu não sei se eu já dei pra ele. Eu já dei pra senhora, não estou lembrando. Não, eu acho que ele te confundiu de algum lugar. Eu mesmo, quando olhei pra você a primeira vez, eu falei, gente, conheço essa racha de algum lugar. É que eu estou presa aqui no Multishow há 17 anos, gente. De repente, você me viu em outro lugar, eu estou andando de tornozeleira dentro da Globosat. E por que você não falou pra seu amigo que você já se hospitou no meu hotel, Ângel? Porque eu esqueço, dona Rose. Rose, 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 Rose. Eu esqueço, meu amor. Eu esqueço das coisas, gente. Eu não sei nada, nada. Eu não sei nem o que se trata esse episódio, eu não sei nem esse roteiro. E o que eu estou fazendo aqui? Cadê, cadê? Ah, você não decora nada, Ângel. Mas eu decoro. Eu decoro muito bem a cara de uma pessoa e suas dívidas. E se você quiser voltar a fazer evento aqui no meu hotel, você vai ter que acertar o último, que deu prejuízo. Ah, como assim, Ângel? Você já fez evento micado aqui nesse hotel? Claro que não, ela está dando problema, Ferdinando. Eu falei pra ela que ia trazer Caetano. Caetano pegou no sono, cara. Mentira, você falou que ia trazer Gilberto Gil. Gilberto Gil tem mais do que fazer, gente. Gilberto Gil tem um monte de filho pra criar. É Bela Gil, é Preta Gil, é Raul Gil. Ai, mas eu queria tanto o Caetano. Caetano confirmou já, 58% de chance dele vir. Ai, se você trouxer o Caetano pra cá, eu vou pirar. Nossa, não fica coligando você pirar com o Caetano, que você já é pirada, amor, não pira. Já tô louca pra achar um look de leoa pra Caetano cantar pra mim. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Ai, Angel, e o que nós precisamos pra fazer esse evento aqui? Primeiro de tudo, você vai tomar um calmante pra poder baixar tua bola. Tá, pode ser uma Fluxetina, né? Pode, qualquer merda, tá? E outra coisa, a gente tá precisando de uma investidora. Bom dia, meus estentes, eu tô com a saudade do meu meia, gente. Eu não tenho nem noção, calou esse Miami, né? É muito calor. Chega o tá com a garganta seca, doida pra molhar o bico. Jabulani, pega lá a cracudinha pra mim pra molhar o bico. Eu não trabalho aqui não, vovózona. Tá? Ai, coitada. Que legal, né, gente? Achei superlegal, você já vem com o amplificador acoplado na guela, né? O que que é, Jabulani? Depois que cresceu, ficou barriguda, agora tá brincando com Barbie? Para. Para, Terezinha. Essa aqui é a Angel. Não ataca. Junto. Eu, hein? Angel, essa aqui que é a Terezinha, que eu falei pra você que quer investir em alguma coisa que tá com grana aqui em Miami. Menina, nem falei com você direito. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau.